Pois é, estamos aqui na Ilanduba, e parece uma cruzitada. O meteoro está aqui na cidade de Ilanduba. Nossa! Acaba de acontecer uma grande explosão no Mercadinho Big Bom. Vamos conferir. É a grande explosão de oferta do Mercadinho Big Bom. O gerente ficou maluco. Desconto de até 20% daquela vasilhinha que você precisava para botar sua comida. Está aqui no Mercadinho. Nossa, caderno de 12 matérias por apenas 23 reais. O gerente ficou maluco. Desconto especial no Mercadinho Big Bom. Vem, 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 vem. Olha essa bola de campo. Nossa! Por apenas 60 reais. Óculos diversos por apenas 20 reais. Não é o Eduardo, mão de tesoura. Eu estou cortando os preços. Eu disse preço baixo no Mercadinho Big Bom. HECSORAMEN, BUS SEU SUBACO PUTIROZO. Por apenas 13 reais. Hummm, o cilão pro lelê. Ué, 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 ué. Minas, senhoras, eu tenho aqui, ó. Leite mil fortificado. Por apenas 12 reais. Eu disse 12 reais. Olha só. Esse carrinho velho com essa lanchinha. Olha essa lancha. Essa motoca. Me cilindraram. Muito barato. Quais? Ó, ó. Eu disse 50 reais, 10. 40 reais. Eu não parato. 40 reais. Você pensa que acabou? Produtos de limpeza. Se produtos de limpeza. Produtos de limpeza para o seu live. Se produtos de limpeza. Eu já fiz minhas compras. E você? Tinho Big Bom. Se viu melhor pra você.